A você, nossa saudação e desejo de uma boa semana. O atleta mineiro dispensou o treinador. O Uruguai é o campeão mundial sub-20. Sexta-feira tem Tupã e Penapolense. Penapolense ganhou de 7 ontem. Tem Tupãense no pódio do atletismo. E tem Tupãense no pódio do xadrez. Ou seja, foi uma boa semana para nós. Vamos falar de tudo isso, começando com o Brasileirão. O Martírio dos Santos começou mais cedo. Foi no sábado. Coritiba, zero. Santos também, zero. Que coisa, hein, gente? Quem foi mal também foi o time do povo, o Corinthians. O Corinthians começou perdendo e conseguiu empatar com o Cuiabá, um a um. O time mesmo com o Luxemburgo não consegue engatar uma quinta baixa. Mas a torcida não arreda o pé. Isso que é ser fiel. Dá uma olhada aí, ó. O atleta mineiro, com seu elenco caríssimo, também não está cantando de galo nem no seu terreiro. Empatou com o Bragandino, um a um. O resultado disso foi a demissão do técnico Codê. E esse foi embora. Nem mesmo os trabalhos especiais fizeram o Bahia ganhar do Cruzeiro. Que trabalho especial é esse? Aqui é as Macumbas, né? Que fala que lá, se Macumba valesse, o campeonato acabava empatado. Só que esse aí acabou também, viu? O Bahia estava ganhando o Cruzeiro. Descedeu um pouco. O Cruzeiro foi lá e empatou dois a dois. O Bahia, que agora é sociedade anônima, né? E pertence ao grupo 777. E o Fogão? O Fogão continua botando lenha na fogueira. E quem se chamuscou todo foi o Fortaleza. Dois a zero. Novamente, o destaque da partida foi Tiquinho Soares. Ele agora é artilheiro do campeonato, né? E a continuar assim vai ser chamado de Ticão. Porque Tiquinho já não pega mais, né? No outro jogo, nós tivemos América 2, Fluminense 2. Gente, e no Clássico Paulista, né? Todos esperavam novidades no Clássico Paulista. Novidade era o quê? O São Paulo ganhar. Só que não foi assim. São Paulo zero, Palmeiras 2. Teve apito? Apito, amigo? É, dizem que teve, outros dizem que não. Nova Regra diz que não, né? Arboleda entregou a rapadura e o Verdão não perdoou. 2 a 0. De quebra, o Palmeiras teve ainda o melhor jogador em campo. O leão de chácara, Rafael. Zé Rafael. No sul, o Internacional não quis nem saber. Ganhou do Vasco por 2 a 1. E o Vasco agora está em crise. E o Flamengo, hein? Já o Flamengo deitou e rolou em cima do Grêmio. Grêmio do arrogante Renato Gaúcho. Que homem, hein? 3 a 0 e ele disse que foi melhor ainda que o Flamengo. E o Fluminense, como já disse, né? Nos últimos jogos, tirou o pé do acelerador. Foi a Goiás e empatou com o Goiás em 2 a 2. Impressionante, hein? Vamos ver como é que ficou a classificação? Os seis primeiros colocados. Aqui dá direito a Libertadores. Botafogo tem 24 pontos. Palmeiras é segundo, tem 22. O Flamengo é terceiro, tem 19. O quarto, Atlético Mineiro, 18. Olha, gente. Com 18 pontos em quarto classificado, o treinador foi demitido, hein? Se fosse assim, o Odaí do Santos tinha morrido. Fluminense é o quinto com 17 e o Grêmio é sexto com 17. Mas e lá embaixo? Nossa. 17, o Goiás tem 8 pontos apenas. 18, o América também tem 8. 19, o Milionário, o time do Vasco da Gama tem 6. E o Coritiba, último colocado. Esse aí já pode comprar a passagem para a segunda divisão, né? Já foi. É o último colocado. O São Paulo é oitavo com 15. O Bragantino é décimo segundo com 14. O Santos é décimo terceiro colocado com 13 pontos. E o Corinthians, hein? O Corinthians é o décimo sexto com 9 pontos. Um ponto o separa da zona de rebaixamento. Os paulistas só jogarão agora dia 21. Tem 10 dias de data FIFA, né? Data FIFA aí. No dia 21, nós teremos quarta-feira, 19 horas, São Paulo e Clube Atlético Paranaense. Santos e Corinthians, 19 horas. Bahia e Palmeiras, 21 e 30. Vamos preparar uma macumba boa lá para o Palmeiras. Quinta-feira, 21 e 30. Bragantino e Flamengo. Esses são os jogos. Vamos falar agora de atletismo. Daiana Rótulo venceu mais uma agora em Campinas. Representando a ITEC e a escola Joaquim Abarca, ela venceu a fase classificatória dos jogos escolares na prova do Eptetatlo, que é o conjunto de sete provas. Dia 16, agora ela vai participar das finais dos jogos em São Bernardo do Campo. Na sequência, ela vai disputar, nos dias 24 e 25, o Campeonato Paulista Sub-18 em São Paulo e a final dos jogos abertos da Juventude nas provas de 800 e 1.500 metros. Boa sorte. Campeonato Sub-23, segunda divisão, Bezinha. Nesse final de semana foi realizada mais uma rodada do Sub-23, quarta divisão de São Paulo. E para variar, o Tupan perdeu, né? Tupan perdeu. Ah, que coisa ruim, gente. Todo programa vem, ó, o Tupan perdeu. Vem no programa, Tupan perdeu. Vamos ter que inverter o campeonato, né? Quem perde, ganha. Só assim para a gente ganhar alguma coisa, né? E vem aí o primeiro gol do Tanabi. Dá uma olhada. O jogo seguia fraco, desinteressante, sem nenhuma jogada que merecesse aplauso, ou mesmo admiração. O tempo passando, os minguados torcedores presentes ao campo, torcendo por uma reação e... E o segundo do Tanabi. E aí acabou. Tupan, zero. Tanabi, dois. Outros resultados. Vossen de Assis, três. Fernandópolis, zero. Penapolense, sete. Santa Cruzense, zero. E... É bom se tomar cuidado com esses placares altos aí de goleada, viu? O Gaeco está de olho, né? Já, já nós vamos falar disso aí. Operação. Apostas fraudulentas e etc. Bom, após esses jogos, nós tivemos a seguinte classificação. Em primeiro lugar, está o Vossen de Assis, com 20 pontos. Parece disposto a ser o campeão desse grupo aí. Em segundo lugar, está a Penapolense, com 19. Em terceiro, o Tanabi, com 11. Em quinto, o Fernandópolis, com 10. Em quinto, o Tupan, com 7. E a Santa Cruzense tem um ponto. Então, o que tem que acontecer para o Tupan classificar? Milagre. É milagre, porque fora disso... Vai ganhar da Penapolense agora, sexta-feira? A Penapolense ganhou de 7. O Tupan não ganhou de ninguém até agora. Impressionante, hein, gente? Penapolense, sexta-feira, 8 da noite. Jogos da melhor idade. Fala que a melhor idade é quando fica velho, né, gente? Ficar velho não é bom não, hein? Tudo complica, hein? É osso que estala, é coisa que cai, é cabelo que cai, é dentro... Não, não pode não, hein? É melhor idade? É quando está com 20, 25, né? É verdade, é. Gente, Tupan participou, nesse final de semana, dos Jogos da Melhor Idade, que antigamente tinha outro nome. Mudaram os nomes, hein? 51 municípios participaram. Várias foram as modalidades. Tivemos atletismo masculino, feminino, bótia, malha, buraco, coreografia, tênis de campo, tênis de mesa, damas, xadrez. Olha aí, nessa foto, nosso subsecretário de esportes, o Mendes, nosso campeão de xadrez, Toshimi, e o chefe da delegação, Adonai. Nós tivemos ainda as modalidades de dança, dança de salão, dominó, natação, truco e vôleibol. Veja como ficou a equipe de Tupan nesses jogos. Xadrez, primeiro lugar. Foi bom, hein? Natação feminina, quinto lugar. Dança de salão, b, segundo lugar. Tênis de mesa e masculino, segundo lugar. Tênis de mesa feminino, b, terceiro. Tênis de mesa masculino, quinto lugar. Vôlei masculino, b, quarto lugar. Parabéns a todos que representaram a nossa querida cidade de Tupan nos Jogos da Melhor Idade. Atletismo. Paulo Alves venceu em Martinópolis. Olha aí, gente, que bom saber que Tupan está sempre vencendo por aí, hein? É, prova do trabalho aqui, está dando resultado. Esse Paulo tem 46 anos e muita técnica. Ele soube dosar as energias e, no final, venceu. Ele venceu a corrida de Martinópolis com um tempo de 16 minutos e 5 segundos. A corrida teve 5.080 metros. Foi realizada no Balneário de Martinópolis e contou com a participação de 502 atletas. Edson Biroc foi o nono no Master. No feminino, Edijana de Souza conquistou o segundo lugar e Ana Paula Pastro, terceiro lugar. A próxima competição da equipe Aitec será no dia 24, na vizinha cidade de Iacri. Gente, o Santos vai ter dois desfalques para os próximos jogos. Soteldo foi convocado para a seleção venezuelana. Outro que vai desfalcar o time é o meia-miguelito. Ele foi convocado pela seleção da Bolívia. O curioso é que, mesmo sendo um jogador de seleção, meia-habilidoso, o técnico Odair Helman não o põe para jogar no Santos. Mistério, hein? Para a torcida, Odair é muito fraco. É mais fraco do que café de pensão. Já tomou café de pensão? É pouco pó ali que é para render mais do café, né? Bom, por falar em sessão, o Brasil fará dois amistosos ainda esse mês. Em seleção, o Brasil vai fazer dois amistosos esse mês e apresentará uma novidade. Essa aí, ó. No lugar da camisa amarela, canarinho ou aquela azul, a seleção vai usar uma camisa preta, escura, em solidariedade ao jogador Vinícius Júnior. Chega de racismo, chega. E a CBF pretende continuar com essa campanha. Fim da linha. Fim do sonho. Carlo Ancelotti não vem mais treinar a seleção brasileira. Agora é definitivo. Ele vai continuar no Real Madrid. Estão falando muito em Felipe Escolari para treinador da seleção. O primeiro contato já teria sido feito, né? Mas ele está segurando um pouco aí. Está desempregado, quer dizer, está, mas é diretor de esporte do Clube Atlântico Panaraense. Pode muito bem sair. Agora, tem chances também o treinador do São Paulo, Dorival Júnior, e o Diniz lá do Fluminense. Vamos falar de esquema de apostas? Gente, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva baniu quatro jogadores do futebol envolvidos no esquema criminoso de apostas. Ou seja, esses caras não jogam mais bola em entidades oficiais. Após três sessões, 15 jogadores foram julgados. Oito foram suspensos. Três denunciados não tiveram participação comprovada, mas um deles foi multado. Por quê? Porque ele foi convidado para o acerto lá, para a safadeza, não topou, mas não comunicou ao clube nem à polícia. Ou seja, ficou aí com a cara para cima, né? Panguando e se ferrou. Agora tem o seguinte, cada recurso, cabe recurso aí para cada jogador desse, né? Agora, o do Santos se complicou também. O volante Gabriel se complicou. Ele foi suspenso por 720 dias. Romário, ex-Vila Nova, foi banido. Vai embora. Matheus, Paulo Miranda, banido. Vai embora também. Carius, a denúncia não foi aceita, né? Não foi. Por algum motivo não se sabe. O Bauer do Santos foi suspenso 12 jogos. Nessa semana, o conhecido jornalista Jota Neves... Atenção, parem as máquinas. O conhecido jornalista Jota Neves informou em sua coluna que o Tupan Futebol Clube está sendo investigado devido ao jogo contra o Cuiabá, quando o Tupan perdeu por 10 a 0. Era 1 a 0, 1 a 1, de repente 10. O treinador foi embora no dia anterior. Aí quem assumiu foi um diretor de esporte. As investigações estão transcorrendo e brevemente teremos novidades sobre o assunto. A diretoria do Tupan ainda não se pronunciou oficialmente, aguardando aí as investigações. E agora o destaque final. Na foto, a equipe de Tupan que participou dos Jogos da Melhoridade, que teve a seguinte classificação. Primeiro lugar, Presidente Prudente, 211 pontos. Oitavo lugar, Tupan com 42. Décimo oitavo lugar, Herculande Bastos com 18 pontos. Vigésimo oitavo lugar, Rinópolis, 8 pontos. E em trigésimo sexto lugar, Parapuã com 2 pontos. Aliás, quero agradecer, em nome da TV Câmara, a audiência que a nossa programação tem nessas cidades todas aí. Agradecimento também ao Matheus Mendes, subsecretário de Esporte do Tupan. Ao Adonai, que chefiou a delegação e nos municiou com informações. Ainda Patrícia, Rogério, Reginaldo, Fábio, Mike e outros. Que tenhamos todos uma boa semana. Por enquanto, é o que há.